Só você, meu violão Por que o meu peito chora Que sempre me acompanha Na derrota e na vitória Por você, meu violão Ao amor renunciei E a causa dessa renúncia Só hoje eu lhe contarei Aquela mulher que um dia Sinceramente eu amei Por você, meu violão Dela me separei Aquela que eu tanto amava Não soube me compreender De você sentiu ciúmes E me mandou escolher Colocou-me num dilema Difícil de resolver Prefiri ficar sem ela Do que viver sem você Eu penso comigo mesmo Meu querido violão E sobre a sua madeira Também pulso um coração Nas horas que me acompanha Chora nesta solidão Vai doer tanto comigo Meu soluço de paixão Eu penso que eu posso encerrar Eu penso que você tem